De forma virtual, o deputado Sérgio Setrossel e aqui presencialmente o deputado Charles Santos, portanto, a quórum. A presidência nos tem o parágrafo 1º do artigo 132, de momento interno, dispensa a leitura da ata de reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. As que não se destinem a apreciar a matéria constante na pauta, receberem discutido e votar proposições da comissão. Então, a presidência informa o recebimento dos seguintes ofícios publicados, diários legislativos, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 8, 127 de 2021, de 19 de 8 de 21, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, prestando informações relativas ao requerimento nº 10, 397 de 22, de 6 do 7 de 22, da Secretaria de Estado do Governo, prestando informações relativas ao requerimento 10, 826, 10, 862, de 2 do 6 de 22, da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 10, 862, 10, 878, 10, 879, 10, 880, todos de 2022, em 23 do 6 de 22. da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, prestando informações relativas ao requerimento 10, 862, de 2022, do Departamento de Edificações e Estradas Rodais do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 10, 874, de 22, 11, 116, 11, 118 e 11, 120 e 11, 11, 121, todos de 2022, todos de 2022, 11, 567, 27, do 8 de 22 e o 11, 578, de 25, do 8 de 22. Da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas aos requerimentos números 10, 874, 11, 118, 11, 120, 11, 121, todos de 2022, também 11, 372, 11, 376, 11, 378, 11, 379, 11, 381, 11, 384, 11, 570, 11, 576 e 11, 577, também 11, 578, todos de 2022, da Concessionária de Rodovias Centrais do Brasil, S.A. Triunfo, Concebra, prestando informações relativas ao requerimento 11, 119, de 2022, de Eco, 135, Concessionária de Rodovias, S.A., prestando informações relativas aos requerimentos 11, 376 e 11, 376, de 2022. Da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, só um minutinho, aqui, ambos são 11, 376, está errado, não? Todos no mesmo número, um só. Então, retificando, de Eco, 135, Concessionária de Rodovias, S.A., prestando informações relativas a três requerimentos, todos com o mesmo número, 11, 376, de 2, 9, de 2022. Da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento 11, 379, de 2022. Do BH Airport, Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 11, 565, de 18, 2, 22. De Eco, 135, Concessionária de Rodovias, prestando informações relativas aos requerimentos nº 11, 657, 11, 569, em 2, 9, de 2022. Do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, prestando informações relativas aos requerimentos 11, 567 e 11, 569, de 12, 8, de 2022. Da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, prestando informações relativas aos requerimentos 11, 570, de 11, 8, de 2022. Da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 11, 5, 7, 9. Informa ainda, o deputado Charles Santos, o recebimento através do fale com as comissões dos seguintes e-mails. Do senhor Wagner Rodrigues de Queiroz, que solicita providências para melhorar as condições da rodovia MG 401, no norte de Minas. Do senhor José Valdir de Macedo, denunciando a operação Tapa Buracos, realizada na cidade de Malacacheta, que utilizou terra para fazer tal paliativo. Do senhor Hudson Negreto, denunciando a situação precária dos ônibus da empresa Aviação Gardênia, solicitando fiscalização dessa comissão. Da senhora, eu só para não perder a ordem, eu solicitaria que a assessoria, nesse caso, desse e-mail do senhor Hudson, denunciando a situação precária dos ônibus, e pede providência dessa comissão, que fosse feito um requerimento ao DR, ao setor competente, se não já foi feito a comunicação, pedindo a devida providência em relação a esse e-mail do senhor Hudson Negreto. Da senhora Aida Sueli Honório Bicalho, solicitando o asfaltamento da rodovia MG 060, pontuando que a rodovia é utilizada diariamente para o transporte escolar. Do senhor Júnior, solicitando a duplicação do lote 8 da BR-381, para diminuir os congestionamentos da cidade de Belo Horizonte e região metropolitana, e que a parcela da indenização referente ao acidente ocorrido na barragem da cidade de Mariana, em 2015, seja utilizada para essa duplicação, e ainda, que a comissão realize reuniões com a bancada mineira de deputados federais e senadores, para que priorizem a tramitação dos projetos de lei de socorro emergencial ao transporte público. Da senhora Carla Cristina Barbosa dos Santos, denunciando suposta agressão praticada pela Guarda Municipal de Santa Luzia, durante manifestação que reivindicava melhorias no transporte público. Do senhor Álvaro Silva Ramos, denunciando a mudança de horário sem aviso prévio da linha 300C, terminal Ibirité BH, via expressa, semidireta. Do senhor José Marlon, solicitando auxílio da comissão para fiscalizar a situação do transporte público em Belo Horizonte e região metropolitana, denunciando desde já a situação precária dos ônibus, o descumprimento dos horários programados para as viagens e a superlotação, e ainda, pedindo que a catraca dupla, desde ser utilizada no transporte coletivo de Belo Horizonte e região metropolitana, por causarem constrangimento aos usuários idosos, obesos, com mobilidade reduzida e ou crianças de colo. Isso também é importante fazer também um requerimento de autoria da comissão. recebido do senhor Jessé Marlon, também da mesma forma muitíssimo importante a providência. Do senhor Daniel de Aquino Silva, denunciando que houve o seccionamento das linhas de transporte público em alimentadoras e move BRT, não ocorrendo em conjunto com a diminuição do valor da tarifa e pede providência. Do senhor Luiz Gustavo Moreira Ramos, solicitando a resolução da obra da rodovia MG 167, que liga três pontas à Varginha, que foi inaugurada pelo governo do Zé M em junho, mas depois de um mês foi interrompida. Do senhor Geraldo Moreira, solicitando informações sobre o leilão de concessão da BR-381, que tinha previsão de decisão no terceiro trimestre 2022 e que até hoje não foi solucionado. Do senhor Alexandre de Souza Mello, solicitando mais atenção à engenharia urbana, sinalização viária e iluminação pública de Ipatinga, e ainda a oficialização e captação de R$ 173 milhões para investimentos em infraestrutura e mobilidade urbana neste município, solicita também a criação e execução de um projeto de pavimentação asfáltica em Minas Gerais para melhoria das vias por todo o Estado. Da senhora Josélia Clemente Rodrigues, solicitando a reforma no asfalto da BR-262, entre o trecho de Realeza até Pequim e da rodovia 232, entre Ipatinga e Mesquita. Do senhor Júnior, solicitando que seja pedido informações à CEINFRA, para explicar como será utilizado o repasse de recursos da União e como foi concedido a tarifa zero no transporte público no dia 30 do 10 de 22. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Eu peço a compreensão do ilustre deputado Celíndio Citroxel, como também do amigo deputado Charles Santos. Como são muitos os requerimentos, eu vou fazer a leitura de cada um e faremos a votação em bloco. Se, porventura, algum requerimento queira ser discutido em separado ou encaminhado, que o deputado solicite pelo número e nós faremos a apreciação em separado, dando oportunidade ao deputado que quiser fazer o encaminhamento. Então vamos à leitura dos requerimentos. 11.327, requer que seja encaminhada a Prefeitura e a Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro, a mineradora Anglo-América e a companhia Babtec, a fábrica de locomotivas Caterpillar, a FAPEMIG, a Universidade Federal de Viçosa e a Macro Desenvolvimento, pedindo de providências para que seja viabilizado um polo de pesquisa de ensino sobre ferrovias em Conceição do Mato Dentro. Requerimento 11.505 de 2022, também turno único. Requer que seja encaminhado ao DR, também à Secretaria de Estado de Infraestrutura Urbana, CINFRA, pedindo de providência para execução de obra de acesso para caminhões de pequeno, médio e grande porte, em trecho localizado na rodovia MG 050, sentido Passos, Itaú de Minas, próximo ao quilômetro 361, em região conhecida como Formoso da Serra, reiterando-se os termos do ofício 019 de 2022 e do ofício 045, ambos do GAB CSO, encaminhados ao senhor Fernando Marcato, em 19 de janeiro de 2022 e 7 de março de 2022, solicitando essas mesmas providências, sem nenhum retorno até o momento. Requerimento 11.701 do deputado Alencar da Silveira, requer que seja formulado o voto de congratulações com a rádio COBU-FM de Gouveia, pelos seus 25 anos de existência, comemorados em 27 de junho de 2022. Requerimento 11.753 da Comissão Extraordinárias Proferrovias, requer que seja encaminhada a FIENG, a ACMinas, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, a Confederação Nacional de Transporte em Minas Gerais e a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária em Minas Gerais, pedido de providências para que se articulem, financiem projetos para a retomada do setor ferroviário no sul do nosso estado. Também da Comissão Proferrovias, o requerimento 11.754 de 2022, requer que seja encaminhada pela Codoria da República do município de Pouso Alegre, pedido de providências para que se manifeste sob o retorno da locomotiva Balduin 205 ao município de Machado, ressaltando-se que essa locomotiva se encontra sob a guarda da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, ABPF, em Campinas, aguardando o aval dessa procuradoria para que retorne ao local onde operou por décadas no século passado. Ainda da Comissão Extraordinária de Ferrovias, o requerimento 11.755 requer que seja encaminhado às empresas Claro, Vivo, TIM, pedido de providências para que seja avaliada a possibilidade de se aproveitarem as faixas de domínio de ferrovias operacionais e não operacionais para a instalação de antenas de comunicação, implantando ou melhorando o sinal de telefonia móvel nas suas adjacências à maioria das localidades rurais com sinais fracos ou inexistentes. Requerimento também da Comissão Proferrovias 11.761 que requer que seja encaminhado ao céu da Vale, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre as ações adotadas pela empresa e o cronograma para a retomada das operações do trem turístico Ouro Preto Mariana. Também da Comissão Extraordinária Proferrovias Mineiras, o requerimento 11.763 de 2022 requer que seja encaminhado à Superintendência do Patrimônio da União um pedido de providências para que, em articulação com a Prefeitura Municipal de Passa 4, garanta a manutenção e a retomada das faixas de domínio de antigas linhas ferroviárias que atravessam este município, ressaltando-se que a Prefeitura encontre-se à disposição para auxiliar a União nas tratativas com os atuais ocupantes deslocais para que eventuais realocações ocorram da forma mais tranquila possível. Do deputado Leonil de Bolsa, o requerimento 11.801 de 2022 requer que seja encaminhado à Departamento de Justificações e Estradas Rodais do Estado de Minas Gerais DRMG pedido de providências para a instalação de redutor de velocidade na MGC 497 a 8 km de distância do posto Décio Campina Verde no sentido de Iturama. Da deputada Ana Paula Sequeira, o requerimento 11.864 requer que seja encaminhada da concessionária Via 40 pedido de providências para a implementação de melhorias no trevo do acesso do município de Moeda na região central de Minas Gerais localizado na BR-040 a altura do quilômetro 576 que se encontra em situação de precariedade estrutural sem sinalização e sem instrumentos adequados para o controle de velocidade de tráfego gerando riscos aos usuários ali trafegam com episódios frequentes de acidentes e atropelamentos. da comissão extraordinária pró-ferrovia o requerimento 11.922 em turno único requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade a Investe Minas a concessionária VLI e a Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo pedido de providência para a implementação de um porto seco no município de Pedro Leopoldo requerimento 11.923 também de 2022 da comissão extraordinária pró-ferrovia requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedido de providências para que estudos complementares ao plano estratégico ferroviário contemplem o terminal logístico multimodal em Pedro Leopoldo e que sejam agregados ao estudo de potencial de cargas do município os bens e insumos processados pelo aeroporto industrial de Confins o requerimento 11.924 também na mesma comissão requer que seja encaminhada a Secretaria de Patrimônio da União pedido de providências para que sejam viabilizados terrenos sob sua custódia do projeto do UBI logístico rodoviário ferroviário e o aeroferroviário no município de Pedro Leopoldo e região da mesma comissão requerimento 11.925 requer que seja encaminhada a agência de desenvolvimento da região metropolitana de Belo Horizonte pedido de providência para que os estudos de plano de mobilidade da região metropolitana de Belo Horizonte e do plano diretor desenvolvimento integrado da região metropolitana de Belo Horizonte contemplem um terminal logístico multimodal em Pedro Leopoldo da mesma comissão requerimento 11.926 requer que seja encaminhada a concessionária VLI pedido de providência para que o processo de renovação antecipada do contrato de concessão seja incluído como compromisso num terminal de cargas no município de Pedro Leopoldo da mesma comissão o requerimento 11.927 requer que seja encaminhada a Investe Minas pedido de providência para que seja prestado suporte técnico a projetos de desenvolvimento econômico do município de Pedro Leopoldo em especial o do terminal logístico multimodal e a reativação do terminal ferroviário da Cauê ainda da mesma comissão o requerimento 11.929 que requer seja encaminhada as concessionárias ferroviárias MRS logística e VLI logística pedido de providência para que as cargas oriundas dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro com destino ao aeroporto industrial de Confins sejam transportados por meios por meios de ferrovias da mesma comissão requerimento 11.930 que requer que seja encaminhado a concessionária BH Airport a Secretaria do Patrimônio da União em Minas Gerais e a Prefeitura do Espórdio Pedro Leopoldo pedido de providência para que seja viabilizada a área para funcionamento do projeto de uma escola técnica de formação de especialistas em manutenção de aeronaves requerimento da Comissão de Direitos Humanos 12.001 requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade sem infra pedido de providência para que sejam solucionadas as diversas violações ao direito fundamental ao transporte constatadas no Terminal Metropolitano de Justinópolis em Ribeirão das Neves entre as quais a insuficiência e o sucateamento dos ônibus que atendem a população a má qualidade dos serviços e aos problemas de acessibilidade e segurança do Terminal além de outros transtornos registrados no relatório de visita que essa comissão realizou no local em 9 de agosto passado acompanhando cópia do referido relatório desta feita o requerimento 12.002 da mesma comissão de Direitos Humanos requer que seja encaminhada ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente ao Patrimônio Histórico Cultural e da Habitação e Urbanismo do Ministério Público de Minas Gerais pedindo de providências para que sejam tomadas medidas diante das diversas violações do direito fundamental do transporte constatado no Terminal Metropolitano de Justinópolis em Ribeirão das Neves da mesma comissão requerimento 12.003 também requer que seja encaminhado a Santa Rita Transportes Urbanos e Rodoviário Saritur e a Rodap Transportes Coletivos em Santa Luzia pedido de providências para solucionar as violizações dos direitos fundamentais associadas a prestação inadequada do serviço de transporte prestados a passageiros no mesmo município também da mesma comissão requerimento 12.05 requer que seja encaminhada a Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves pedido de providências para que sejam garantidos a regularidade e o devido funcionamento dos semáforos nas faixas de pedestres localizado no entorno da estação do móvel metropolitano UPA Justinópolis na Avenida Denise Cristina da Rocha com a finalidade de garantir a segurança e o acesso dos cidadãos ao direito fundamental do transporte da comissão de participação popular o requerimento do 12.217 requer seja encaminhado a Departamento de Edificação e Estrada Rodagem DRMG pedido de providências para a realização de fiscalização de pente fino em todos os veículos do móvel metropolitano incluindo a frota reserva em todas as linhas troncais e para o desenvolvimento de um bom aplicativo exclusivo para o trabalho dos fiscais de transporte que atua na região metropolitana de Belo Horizonte da mesma comissão o requerimento do 12.218 requer que seja encaminhado a descreditidade de festura e mobilidade pedido de providência para que as obras do Rodoanel tenham início pela Alça Norte no município de Sabará no entroncamento com a BR-381 na região do distrito de Ravena da mesma comissão requerimento do 12.219 requer que seja encaminhada a secretária de Estado sem infra a agência de metropolitano de desenvolvimento regional e aos prefeitos dos 34 municípios pertencentes à região metropolitana de BH pedido de providência para que de forma articulada busquem aprimorar a eficiência e o processo ao transporte coletivo metropolitano por meio da integração dos sistemas municipais entre si e com o sistema metropolitano e o metrô para a criação de uma governança metropolitana do transporte para a implantação do subsídio tarifário visando a modicidade tarifária para a implantação de um bilhete único metropolitano para a ampliação da rede de venda e de recarga de cartões para o pagamento das tarifas também para a modernização das formas de pagamento das tarifas e para o aumento da transparência na disponibilização de informações e agilidade na resolução das demandas dos usuários da mesma comissão de participação popular o requerimento do 12220 que requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado para a estrutura e mobilidade também a ouvidoria geral do Estado pedido de providências para em conjunto avaliar a possibilidade da criação de um canal de ouvidoria específico no âmbito dessa ouvidoria e ouvidorias itinerantes nos terminais metropolitanos da mesma comissão o requerimento 12221 requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade sem infra e a Secretaria de Planejamento semplag pedido de providências para provimento com urgência dos cargos vagos relativos às carreiras de gestão e fiscalização do sistema de transporte coletivo metropolitano e intermunicipal também da mesma comissão requerimento 1222 requer que seja encaminhado a CEINFRA pedido de providências para inclusão de dois representantes dos usuários no Conselho de Transporte Coletivo Intermunicipal e Metropolitano do Estado ainda da comissão de participação popular requerimento 12227 requer que seja encaminhado ao Instituto de Desenvolvimento do Norte de Minas e DENI pedido de providências para elaboração de um estudo técnico de análise da viabilidade para a construção de um barreamento no curso do rio Piauí afluente do rio Jequitonha para abastecimento da população rural dos municípios de Caraí Araçuaí Novo Cruzeiro e Itinga de forma a garantir a disponibilidade de água tanto para o consumo como a produção água pecuária da mesma comissão requerimento 12228 requer que seja encaminhado ao Instituto de Desenvolvimento do Norte de Minas e DENI pedido de providências com vista à implantação do sistema de abastecimento de água composto por postos tubulares e reservatórios para atendimento às localidades das áreas dos municípios de Monte Azul que apresentem dificuldade de acesso de água tanto para o consumo humano quanto para a produção agropecuária da agricultura familiar da mesma comissão o requerimento 12259 que requer que seja encaminhado ao Secretário de Estado e ao Governo pedido de providências para que seja dado apoio ao município de Araçuaí na construção da passarela sobre o rio Gravatar em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Sustentável no município bem como a melhoria das estradas vicinais dos municípios de Sete Lagoas Funilândia Baldim Capim Branco Matosinhos e Ribeirão das Neves da mesma comissão o requerimento 12.317 requer que seja encaminhado ao DRMG pedido de providências para viabilizar a elaboração do projeto de rodovia estadual que liga o município de Sabará a BR-381 em Ravena e para realizar melhoria nos trechos da BR-367 delegados ao Estado da mesma comissão o requerimento do 12.318 requer que seja encaminhado da Departamento da Estrutura DENIT pedido de providências para melhoria nos trechos da BR-367 sob jurisdição federal eu passo a presidência ao ilustre deputado Charles Santos para que possa apreciar fazer a avaliação dos demais conforme colocado no início nós vamos fazer apreciação em bloco de todos os requerimentos aqui feitos as leituras individuais eu consulto aos deputados se algum destaque de alguns dos requerimentos que foram lidos não havendo nenhum destaque está em votação os requerimentos lidos por essa presidência a serem apreciados por bloco os deputados quem for em favor permaneçam como estão os que forem em conta que se manifestem declaro aprovados os requerimentos dos quais fizemos a leitura passo portanto a presidência dos trabalhos ao deputado Charles Santos obrigado senhor presidente requerimento 11.719 de 2022 de autoria do novo deputado Duarte Bechir requer que seja encaminhado a CEINFRA pedido de providências para a efetiva fiscalização do serviço de transporte coletivo prestado pela aviação delegatária do trecho compreendido entre os municípios de Virgínia e Itaniandu especialmente com vistas a assegurar a regularidade do serviço ou para a realização de licitação para nova linha de transporte coletivo visando o atendimento da população dos citados municípios antes de colocar em votação indago se o deputado gostaria de fazer algum encaminhamento então vamos colocar em votação os deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram aprovado o requerimento devolvo a presidência ao nobre deputado Duarte Bechir a assessoria nos informa que um dos requerimentos que foram aqui lidos já fora contemplado então como já foi apreciado é só para informar que já foi tem o número do requerimento por favor pois é tem a qual que é a gente não lê não ok é passa a ter se for do dia em que compreende o recebimento a discussão e votação da proposição da comissão sob a mesa requerimentos requerimento 12 999 é do deputado Charles Santos deputado requer nos termos do artigo 100 é do regimento interno seja encaminhado secretário de estado planejamento e gestão e ao secretário de estado para estrutura e mobilidade pedir informações especificamente sobre as obras autorizadas no dia 30 de junho de 22 e anunciado no dia 1º de junho do mesmo ano é com a pavimentação da rodovia MG 060 que compreende o trecho entre o município de Esmeraldas e São José da Varginha por ocasião do acordo realizado pelo estado com a empresa Vale sendo divulgado 85 milhões para esta obra reiterando o anúncio do início do dia 1 do 7 de 2022 além de mais obras no município de Papaguaios Pompel na MG 060 MG 415 BR 040 Porto Novo em Morada Nova de Minas em troncamento da BR 040 Distrito de São José do Buriti na AMG 930 e Baeté Porto São Vicente na LMG 762 vez que por relatos dos moradores dos municípios de Esmeraldas e São José da Varginha não houve ainda o início das obras sendo que não há necessidade de nova licitação e nem novo edital logo requer o cronograma de início e fim das obras com o máximo de urgência e as respectivas etapas para o cumprimento pois já foram autorizadas e anunciado o seu início tendo em vista o caráter emergencial para encaminhar o deputado Charles Santos muito obrigado deputado Duarte Bechir que preside a comissão na tarde desta esta terça-feira senhor presidente nós temos informações confirmadas do início das obras pelo menos já existe a movimentação de maquinário no local isso nos dá um pouco mais de tranquilidade e só vem provar o compromisso também do governo do estado com a população dessa região tão afetada pela pela tragédia de Brumadinho contudo senhor presidente o que nos causa grande preocupação é o período chuvoso porque caso as obras estejam aquele ritmo moroso a população continua padecendo e é uma população que depende extremamente da MG 060 que quando recebe ali mesmo que uma pequena carga de chuva ela já é suficiente para interditá-la certo então nós temos essa preocupação eu tenho certeza que o governo do estado atento dará celeridade às obras a tudo aquilo que precisa ser feito para que a população seja assistida a população não fique aí sem o atendimento médico quando necessário sem o acesso às escolas e a vida comum que precisa seguir por isso senhor presidente encaminho aí ao voto favorável ao requerimento no sentido de darmos essa satisfação à população regional muito obrigado ok e depois da leitura individualmente senhor parlamentar da luta ou vossa excelência quiser da mesma forma vamos fazer numa um para que se não perca a ordem de apresentação requerimento 13 345 da deputada Ana Paula Siqueira a deputada subscreve requer no mesmo artigo 100 regimento interno realização de audiência pública para debater a urgência da instalação de uma passarela na DR 381 na altura do quilombo 442 no trevo de Ravena distrito de Sabará próximo ao chacreamento fateiro devido ao alto índice de acidentes e atropelamentos e mortes ocorridas no local do deputado Noraldino Júnior o requerimento 13381 requer nos termos do artigo 103 terceiro a do regimento interno encaminhado ao departamento de infraestrutura e rodagem DRMG em Belo Horizonte pediu providência para que seja pavimentada a estrada de campo do meio que dá acesso a boa esperança do deputado sargento Rodrigues o requerimento 13197 nos termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhado ao DRMG pedido de providência para que o texto da rodovia LMG 655 compreendido dentro do distrito de Adão Colares e a sede do município de Botumirim seja devidamente sinalizado atribuindo-o a denominação doutor Alder Franklin de Nassau Borges nos termos da lei número 23815 de 2021 requerimento 13009 de autoria do deputado Noraldino Júnior o deputado requer nos termos do artigo 63 3º A do regimento interno seja encaminhado ao Departamento Nacional de Estrutura do Transporte DENIT pedido de providência para que seja realizado estudo de viabilidade para instalação de um radar fixo na rodovia BR-267 no quilômetro 203,7 entroncamento com AMG 457 na cidade de Bom Jardim de Minas do deputado Bosco o requerimento 1300 requer nos termos do artigo 133 regimento interno seja encaminhado ao senhor Geraldo Abadia Ponciano diretor Departamento de Edificação Estradas Rodais Estado de Minas Gerais DR pedido só um minutinho por favor o atual diretor é esse que nós podemos aprovar uma emenda mudando aqui eu tiro esse aqui e esse enquanto vocês olham vamos dar sequência ao requerimento 12 993 do Luiz deputado Celinho do Cintro Celso requer nos termos do artigo 100 seja encaminhado ao diretor do DR IMG pedindo informações sobre os motivos que levaram a remoção da placa indicativa de nascente do Rio Jiquitinhonha localizada na MG 010 na altura do distrito de Três Barras no município do Cerro portanto o requerimento 13 00 de autoria do deputado Bosco 13 000 que deputado Resquer que seja encaminhado ao diretor do departamento de justificação e estrada de rodagem da RMG pedindo de providência para solicitar a instalação de placas de sinalização a fim de alertar os motoristas quanto a presença de ciclistas na rodovia estadual MG 187 entre o trevo de acesso a cidade Ibiá e a BR 262 Requerimento 12 887 do deputado Carlos Pimenta o deputado subscreve requer nos termos regimentais ser encaminhado ao governador Romeu Zema solicitação para intervenção e melhorias na LMG 657 estrada da produção que necessita de recapiamento e recuperação do piso base requerimento do deputado Celinho Citroxel 13 585 deputado requer nos termos do artigo 100 realizado audiência pública para debater alternativas para o financiamento público do transporte público de passageiros o deputado o deputado Celinho César está nos ouvindo o requerimento 13 585 de autoria de vossa excelência pode que no momento em que foi feita a sua transcrição de um ofício de um resumo que vossa excelência tinha feito ele pede uma audiência para debater alternativa para o financiamento público do transporte público de passageiros aqui no estado no município ou numa determinada área do estado no estado presidente no estado então debater o financiamento público de transporte público de passageiros no estado de minas gerais de uma forma coletiva exatamente ok só para que seja feita a devida emenda enquanto no estado de minas gerais eu vou voltar com a sua apreciação logo em seguida após a emenda do deputado Sérgio de Sintocel também a audiência para debater a proposta de tarifa zero para o transporte público de passageiros também no estado de minas gerais é isso? ok presidente também a mesma emenda e do deputado Carlos Henrique do republicanos o requerimento 13581 requer no regimento interno seja encaminhado ao secretário de estado sem infra pedido de informações se o investimento que se refere o código 301 ação 2039 grupo 4 investimentos estatuídos estatuídos do anexo 1 da lei 23830 de 28 de junho 2021 foi executado ou se há projeto licitação para execução da pavimentação da MG 406 requerimento do deputado Carlos Henrique são esses os requerimentos e eu pergunto a vossa excelência deputado senador do céu e Charles se há algum requerimento que queiram fazer o destaque em separados da minha parte não presidente ok não havendo estão em votação requerimentos cada um por sua vez os deputados que aprovam para o mariscão se encontram ou caso desejem manifestem-se contrariamente ao microfone estão aprovados os dois requerimentos do deputado Sérgio Citroxel vou fazer uma emenda e a gente já poderia fazer a sua apreciação a emenda é que seja incluído após o transporte público ainda no estado de Minas Gerais tão somente no estado de Minas Gerais de uma forma ampla em que os requerimentos estejam portanto apreciados e conforme forem aprovados ou não sejam cumpridos então em votação os dois requerimentos do deputado Sérgio Citroxel primeiramente com a emenda proposta salve emenda em votação deputados que forem favor para isso como se enquanto que for o contrato que se manifesta oralmente estão aprovados agora com as as emendas propostas pela comissão os parlamentares aqui presentes em votação as emendas deputados que aproveitam como se encontram forem contar que se manifestem estão também da mesma forma aprovada as duas emendas os requerimentos de nossa autoria e mais uma vez eu passo a presidência dos trabalhos para o deputado Charles Santos obrigado presidente requerimento 13.644 2022 deputado este que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 parágrafo inciso terceiro alínea A do regimento interno seja encaminhado ao departamento de edificações estradas e rodagens do estado de minas gerais DR pedido de providências para melhoria da prestação de serviço transporte intermunicipal de passageiros pela empresa Gardênia requerimento 13.646 de 2022 requer seja encaminhado a CEINFRA pedido de providências para que as catracas duplas sejam substituídas uma vez que elas causam constrangimento aos usuários com mobilidade reduzida obesos idosos mulheres com crianças no colo e pessoas que carregam bolsas e mochilas para encaminhar o deputado autores foram os requerimentos criados através de posições e manifestações daqueles e daquelas que conversam falam com a comissão através dos nossos canais de comunicação então foram duas denúncias duas propostas que vieram e que se transformaram em requerimentos de autoria dessa comissão assinado pelo ex-presidente mas também com a assinatura do deputado Charles Santos ok através do fale com a assembleia ok requerimento 3645 2022 requer que seja formulado apelo a CEINFRA e ao DR com vistas a adotar urgentes providências para a recuperação e manutenção da rodovia MG350 que liga os municípios de Marmelópolis e Itajubá passando pelo município de Delfim Moreira gostaria de saber vossa excelência também deseja fazer um encaminhamento a palavra está com vossa excelência senhoras e senhores eu quero aqui mais do que pedir o apoio do deputado excelente centro-oce e de vossa excelência deputado Charles Santos fazer aqui um apelo ao nosso diretor do DR como também ao secretário da CEINFRA Fernando Marcato está conosco aqui também o prefeito de Cristina Ricardo Azevedo está aqui conosco participando é prefeito de Cristina e conhece a realidade da MG350 e o prefeito Camilo de Marmelópolis nos dizia e ele nos colocou a seguinte frase nós vamos ficar sem poder passar pela rodovia MG350 daqui uns dias se não for tomada uma medida pelo menos paliativa nós vamos ficar sem rodovia ademais os constantes acidentes defeitos nos carros pelos inúmeros buracos a rodovia não sofre nenhum tipo de melhoria por menor que seja o objetivo de uma operação tapa-buraco quem sabe até com terra conforme foi aqui dito por uma das pessoas que denunciaram que algumas estavam sendo feitas com terra mas que tenha coragem o nosso DR e a CEINFRA que tenha coragem de examinar e tomar as devidas providências e mais além de ter sido aprovado o requerimento nós estaremos amanhã na cidade administrativa eu quero levar uma cópia desse requerimento já devidamente aprovado porque está vindo aí final de ano e é muito comum ali naquela divisa de minas com são paulo é uma rodovia que dá acesso para outras regiões do estado de são paulo ali em delfim moreira você deixa a mg 350 e entra para dentro de delfim moreira e vai sair em marmelópolis então ali passa muita gente muitas famílias que virão para as festas de final de ano e é uma rodovia que está ficando cada dia mais perigosa e mais intransitável então assim não tem como ficar eu quero aqui dizer que o prefeito Camilo é uma grande liderança assim como é amigo particular do prefeito de Cristina aqui o Ricardo Azevedo ele tem dito que já não sabe mais o que fazer porque apela ao deputado deputado apela ao governo ele vai nos prefeitos vizinhos é o caso de Itajubá uma cidade que tem o seu perfil de cidade polo regional vai ao DR regional e nenhuma providência é tomada então eu aqui faço esse desabafo pedindo o apoio de vossas excelências para dizer que a gente espera que o DR assuma essa responsabilidade de dar segurança àqueles que vão trafegar nessa rodovia na MG 350 evitando mortes e desastres e prejuízos inúmeros para produtores e para turistas que passam por aquela MG a MG 350 eu peço o apoio de vossas excelências gratulo vossa excelência pela iniciativa e me coloco também ao seu lado nessa luta vamos colocar então em votação os três requerimentos do ilustre deputado Duarte Bechir os deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram os contrários se pronunciem ao microfone está aprovado os requerimentos de vossa excelência devolvo a presidência ao deputado Duarte Bechir eu indago aos deputados presentes deputado Celino Citrossel virtualmente e vossa excelência se desejam ainda utilizar da palavra alguma manifestação não presidente eu agradeço que não tem manifestação nenhuma a fazer não da mesma forma ok cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares aí do prefeito Ricardo lá de Cristina determina a vator da ata e encerra os nossos trabalhos uma boa tarde a todos eu agradeço E aí